Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Nada é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nem mesmo o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Nem mesmo o meu amor por você E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL